Prada, você tá bem? Como é que vocês estão? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, às vezes você acorda inspirado, às vezes você acorda derrubado Já teve alguma vez na sua vida que você acordou com sono? Tem dia que você não tá assim tão bem pra todas as coisas, né? Mas tem dia que você tá no seu melhor dia E você pode ir pra qualquer lugar e nada vai te parar porque você tá no seu melhor dia É isso que a gente separou hoje pra vocês aqui Rimas de quando os MCs estão no seu melhor dia Que a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da Falcon nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde dessa rima nas estribeiras Antes de encher o tanque da Falcon antes do que a gente ia geladeira Tá ligado que o bagulho... Olha, olha, olha a minha geração Você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do tomate Tem mais um? Um, dois, dois, um... E compra a moto primeiro que a comida não é sujeito homem, a verdade dói A vida pro prado, qual que é a realidade daquele que é o motoboy? Tá bom, cê tá ligado que agora você já vai voltar pros gado Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do prado E agora você perde pra mim, porque com 70 z tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro O ovo na boca, o ovo é desse lado E hoje eu maguei todo galinheiro Não, não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar a sede e quebrar não Perante do rap virou quebradinha Eu vou na rasa, minha rima faz isso por mim Quando você for, eu vou fazer ao contrário Do que dá pela atitude do adversário Quando chega a vez de outro MZ Cala a boca para crítica e aprenda a aplaudir Ae, mano Na hora, nós aplaudimos Mas, parceiro, você mostra quando você exalte Ganhou o bagulhonte e já tá de palhaçada Não passou um dia e já tá dando carteirada Eu tô dando carteirada Mas foi meu título que cê veio jogar na lata Se fosse parceiro, fazia o mesmo também Estadua do Magrão, Radão, ele não tem Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae Mas ano que vem nós arruma Dois estaduais sem nacional Não é porra nenhuma E calma, calma que meu verso Eu nunca desperdiço Esse ano não deu Mas foda-se os picos Tudo bem, simularizamos Não tenho porra nenhuma Pelo visto empatamos Ae, 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 ae Ae, rapaziada Se é experiência, dois estaduais não é nada E zero é o que? Ae Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Alguma chasta mora! Essa dança dele é puro drama Já tá baixando aproveitar que você ajoelhou! Agaxe, mano! Aquele erro tá suave, é o Johnny invejoso, vou provar que te matei e cê vai ser mentioso. Mas eu não jurei, eu fiz assim porra, geral viu, esse papo de peneirasta seu, cê levou pra puta que um pariu. Agora eu sei que te refiel, cê sabe que nós é o treino, olha que essas ideias com o médico de homem, porque quem come com o Johnny acaba dando tão bem. Eu não falei de cunau, cê tá se comprometendo, abate e levanta, é o mestre do agachamento. Me desenrola, bolo pra que rato, pega e rebola. Não querendo criticar o seu som não, mas todo respeito, porra se tu não tá saindo aquilo é som, você não tá escutando direito. E todo respeito, meu mano, eu te mato na resposta, não foi o disco do ano, foi o disco do anos, que seu disco é uma bosta. Eu não entendi sua rima, nem entendi improvisação, cê tá me criticando, mas te apoia desde que eu era pro não. Cê acha que vai ganhar do cante? Amigo, hoje não. Se meu disco é uma bosta, porque você fez reação. Fala pra uma bosta, capa puta que um pariu. Fica tranquilo, eu acabo contigo, eu sou o melhor do Brasil. Pode tentar arrombado, só que tu fica fudido. Meu disco é ruim porque é feiação, porque você pediu e eu faço pedido dos amigos. Então você faz o pedido dos amigos? Acham que eu sou perto de você e entre conflito? Cê acha que vai ganhar de mim? Truta, senta aí, eu posso, que eu sou o melhor da história. Não sabia que eu tava batalhando contra o Orochi. Caralho, que era avisado o bagulho que esse cara falou. Caralho, olha o vacilo do cante e ele se matou. Caralho, olha esse cara se indagou. Você também não é o melhor de São Paulo. Se eu quiser batalhar com o melhor de São Paulo, eu chamava o Salvador. Eu realmente não sou o melhor de São Paulo, mas eu fui na minha época do freestyle. Mas eu continuo fazendo história, continuo mostrando o meu detalhe. Ainda na sua história, antes de falar do cante, eu te toquei, te colachei. Hoje eu me consagro o rei do tanque. Tadinho, olha só essa cara feia. Fia eu que na temporada passada tinha mais cem três vezes, então eu sou o rei da aldeia. Mas tá gravindo o cante. Calma, eu sei que tem mais uma. Não adianta ficar apavorado. Porque você sabe que eu faço rap, calma, mas eu te graço longo. Ei, migão, tá querendo falar câmera de SP. Mas na sua aula eu posso ir pé, enquanto eu vou chucando esse longo. Qual que foi? Você é um otário. Olha o perdão pra mim, já que eu passo vergonha com outro adversário. Você é o rei da aldeia. O cante te aposenta. Pra você ser rei da aldeia, você ganha mais quarenta. Adios, calma. Se é o carro que tá passando, pega a placa e anota. Primeira, não erra e vê se você foca. O Capitão América vota no idiota. Vou enfiar no seu rabo o seu escudo, patriota. E vou resaltar o que eu nasço. Ficar tranquilo que não paco, eu falo que eu posso. Edição 300, pra nós é diferente. Você falou correto, porque nós é muita gente. Pra meu time, eu vou ser vitorioso. E aqui eu mostro que eu vou ser mais cabuloso. Faz isso o dia inteiro, você não lança a brava. Mas quando chega o Hulk, cê sabe que o Hulk esmaca. Eu sei que tem alvo e tiro nessas costas. Eu sou o rap, não sou o crime, não sou o Jeff Dummer. O Jeff Dummer tá no seu time. Tá me entendendo? Dá pra ver na sua cara que cê tá perdendo. Se é um cachorro, late. Se é lobo, uiva. Hulk, só pra quem é uma mulher branca e ruiva. É isso que eu botei meu verso. Bruce Banner, que é Tchala. Não é o mais rico do seu universo. Rico do seu universo. E dinheiro é tudo que você tem no verso. Nunca assisti um filme, eu vou te lembrar. Não demonstre o amor, isso pode te matar. Isso não vai me matar. Rol, rool, 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 rool. Dois, dois, um. Como que o amor vai me matar nessa batida? Que o amor foi o primeiro que toco minha vida? Você perdeu a paz? O amor andou descalço. Alguns anos atrás. Mas pra mim, você tá falando costa. Só tá tendo grito pela curta proposta. Então, presta atenção na aposta. Quem jurou a moral de Oleno, matou com um tiro nas costas. Por que eu vou quebrar nessa batalha? Você sabe muito bem que você sempre se atrapalha. Você passou o tempo, continuou horroroso. Teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso. Para com isso, pelo amor. Confiação. Por que eu não paro sem maldade, camarada? Eu continuei minha caminhada. Por que o meu verso sempre incendeia? Depois que eu ganhei fama, otário. Eu não abandonei a aldeia. Palmas, uma verdade aqui olhando nessa frente. Desculpa aí, aldeia. Você sabe que eu não me calo. Nunca fui só na aldeia. Sou MC de São Paulo. Vou te falar a vida. Não abandonei o movimento. E você também não. Por que nunca teve medo? Aí eu fiz ferramenta. E eu não é paciente. Você tá ligado, mano? Que é moleque chapa quente. Ele fala que é bom. Que rima inteligente. Quero ver ganhar folhinha no duelo. Tirar 10. Você tá ligado que faz parte de reto? Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais voltou. Você tá ligado, né, parceiro? Que agora você tá errado. Ele até falou que tá lula na arte. Mano, eu vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada. Ô, meu parceiro, bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado. Que se você não ganhar seu estadual. Aqui na frente você ia ser cobrado. Ô, meu parceiro, bem lembrado. 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 Eu ajei três, dois, um. Então vem cobrar que eu tô pronto pra mandar rima. Sempre olhando no seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso, mano, o cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano, sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém, vai lá em um estadual e participa. Ixi, ele cabejou. Você tá ligado. Mano, eu vou matar. Realmente tudo, eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pôr cá. Aí, sinceramente, mano, eu vou te falar uma fita. Você tá ligado, eu consigo no ocasião. Você é um arrombado, não tem nada pra pagar. Se o quesito é freestyle, você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão, mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem tem sua carreira foi você pagando de bandido. Aê! Eu sempre penso na camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas, nunca paguei de bandido da minha quebrada. Só que você é meu inimigo. Você falou que eu ganhei foma na minha música só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar foma lá na música, eu já espancava esse E-M de fudido. Como? Como foi isso? Explica aqui em frente, moleque. Entende a rima. Sabe que eu não sou um pede-breque. Eles pedem rima e cê é pede-breque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Eu te foguei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias, mas não tá ligado, tá ultrapassado. Eu vou te falar uma fita, camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o salto bancário. Palmas e barulho pra essa batalha! Boa! 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 O que o Buckley vai apanhar? O Cante agora vai apanhar. Tá no meu tiro os cara que veio te carregar. Pra doiderão, brigada. Agora ele tem alguma coisa pra falar. Boa! Olha pra esse cara, sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like, agora vai chamar os dois igual crau que você só rima por hype Nossa, que rima fraca, falou do Crack Neto antes desse psicopata Tá rimando muito mal hoje rapaz, devia fazer igual o Crack Neto Diz pra eu não jogo mais Só que eu jogo e você não anima, só que o Kunt joga, joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto, porque eu sou o Brunão, é edição especial, a sua rima não Minha rima não é especial, a sua é porque é de um débil mental Já entendeu? Agora na moral, pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental, por isso que quando eu tô rimando eu sou letal Você sabe que eu faço RAP, depois que eu te bater, eu vou comemorar lá com a ACD Primeiramente, né? Você tá ligado que você mentiu Isso tanto na plateia aí, todo mundo viu, você não tava preparado Suta você se fudeu, pra quem foi que desafiou você Não fui eu, você tá ligado, como que você não tava preparado Pra mim você é otário, isso já tá escancarado Não é olhar da punição, é da penitença Isso já deu pra ver que você não tem experiência Sua rima não é para, sua visão é otária Sua mente é pesada, visão penitenciária Ae, sinceramente puta, ou carcelária Não sei mais, tá ligado que já deu sua carga horária Ae, vou te falar uma fita, você é sacota Pra mim você já é preguês de uma cota Já tava rimando, desde a minha época E desde aquele tempo, de mim você é uma réplica Vou te falar uma fita Ô MC, você tava ganhando até agora Mas agora eu tô aqui Ae Rima de 30 segundos Pra matar um vagabundo Rima do sábado, vem direto lá do submundo Rima que você não tem, você tá ligado, mano Que se o que existe é rima, você não rima bem Seu 30 segundos foi todo desperdiçado Deixa que eu te dou uma aula, seja um pouco esforçado Vê se você aprende o que eu falo, você tá de bala Ei, carioca, pisa fofa aqui em São Paulo Garruia muito louco, ela já chega desse jeito Você tá ligado, mano, que é máximo respeito Vai botar patoca, chamei de carioca Você tá ligado que hoje você se intoca Mas de qualquer forma, meu truto é ocasião Eu posso ser corinthians, você pode ser bengão Na vitória ou na derrota, eu sou corinthians pra sempre Gaviões não é fiel, você morre na minha frente Sabe por quê? Sua rima não atiça Porque eu sou gavião, seu urubu e come carniça É isso aí, mas aqui é a batalha de rei Você olha na minha cara, eu sei que você fica assustada Por isso a púpula dilata Você acha que você tá jogando muito Mano, quem fez essa escalação? Ale disse que meu time dos caras é igual Tandirão Aldo lá na seleção Tá comigo nessa bola A poluz vai ser agampada Muita rima, muita rima Você não deveria participar de nenhuma das tuas O meu pai tem, né, meu mano? Por isso que agora a batida se expande Sabe por que eu tô aqui? Porque tem uma diferença Ai a do tio Alá e um filho no Cante Você tá me tirando Você tá me tirando Um salve pra vocês Essa é a hora do canal que o pessoal gosta pra caramba, né, meu? Então vamos que vamos aqui, ó Abrindo o primeiro salve de hoje Pra ver o que a gente tem O bagulho é muito louco Você sabe que fazer rima às vezes é a minha função Por isso que apresentando o canal Vou mandar um salve aqui direto pro Júnior Paixão Você tá doido, meu camarada? Muito salve Tamo junto aqui Que você sabe que é compromisso e não é viagem Já dizia o sabotagem Então vou mandar um salve Muito obrigado por gostar dos nossos vídeos Maria Luiza Andrade É isso mesmo O próximo salve eu vou dizer Pediu pra dar um salve É o Ari C-R-V-G Então muito obrigado aí, meu camarada Nós estamos juntos na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Satisfação Até a próxima